Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão ver a reforma que eu fiz aqui em casa no quarto de visitas barra escritório. Esse quarto tava uma bagunça, foi a última coisa que eu mexi aqui em casa, então tudo que tinha aqui em casa que não tinha onde guardar eu ia enfiando lá. Então, tava um caos. Tinha muita bagunça, a mesa do Steve era cheio de fio embaixo, tinha um tapete, nada a ver, que ele colocava ali embaixo, que só enchia de pelo de cachorro, que os cachorros ficavam deitados ali enquanto ele tava no computador. Aí tinha uma mesinha aí preta com a televisão, que também não combinava com nada. Aí tinha a minha cama, que era a cama que eu usava antes, e também não tava nada a ver com o quarto, a cama era muito baixa. A parede, essa parede já veio assim, listrada de branco e cinza, quando a gente comprou o apartamento, quando o Steve comprou o apartamento da verdade, que a gente ainda não era casado, então a gente nunca mexeu na parede, aí tem quadro aí de Star Wars, que também tá meio fora do lugar, tem caixa, tem cadeira que quebrou e ficou aí pra sempre. Dentro dos armários, eu não tirei foto, mas gente, era só caixa dentro dos armários. Caixas e caixas e caixas e caixas e caixas e caixas não tinha cortina e tinha também uma mesinha preta ali do lado, que não fazia sentido, nada fazia sentido nesse quarto, gente. Eu tinha vergonha de receber visita nele, porque tava muito bagunçado. Começamos oficialmente a reforma. Acabamos de tirar a mesa que tava ali, a mesa do Steve, que era em L, que vocês viram aí na foto. Aí a moça veio buscar, agora a gente vai colocar a minha mesa, o colchão ainda tá aqui, a moça veio buscar amanhã, e esse móvel ainda tá aqui. Então, qual é a minha ideia? Peça comigo, amor. Eu já sei o que você quer fazer. Não, eu tô... Me escuta. Eu acho que a gente já pode colocar as coisas na posição, levar isso daqui pro quarto, a gente leva a TV pro quarto e a gente já coloca a mesa ali no lugar, o que você acha? A gente tem que pintar a parede, mas isso a gente deixa pra um pouquinho depois, talvez final de semana, porque eu nem comprei a tinta ainda. Alguém tava dormindo muito. Hey, Melanie. Oi, meu amor. Você tava mimindo, foi? Se acordou? Mostra o seu lençol de arco-íris. Ela gosta mesmo? É do meu relógio. Não, não é de comer, não. Não, não é de comer, não. Hein? Você gostou do seu lençol? Só olha pro relógio. Só olha pro relógio. Você gostou do lençol de arco-íris? Hum? Você tá aí brincando? É? Uau! Ai, diga, 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 vou pegar uns brinquedinhos pra você, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei aqui no Home Depot, vim olhar a tinta pra pintar o escritório. E aí, aqui também tem uns papéis de parede, que na verdade eu quero pro meu quarto, não é nem pro escritório. Então, vou dar uma olhadinha nele e depois vou lá pegar a tinta. Eu tenho uma foto de referência e eu vou tentar achar a tinta exatamente igual. Eu só tenho medo de ficar muito escuro, porque o Steve falou que não queria uma tinta muito escura. Então eu espero que não fique escuro. As outras paredes são cinza e vão continuar da mesma cor, eu não vou pintar. Então eu tenho que escolher um verde que não fique muito pesado, sabe? Tem muitas cores aqui, só que aqui, ó, também tem muita opção de verde, muito, 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 muito. Aí a pessoa fica confusa, sabe? Eu não posso ter mais de três opções que eu entro em parafuso. E aqui do lado, tem mais, ó, mais tons de verde. A parede lá em casa tem oito, quase oito de altura por dez de comprimento. Em pés, não em metros, claro, porque senão imagina um pé direito de oito metros. Essa aqui foi a referência, então, ó, pra quem quiser saber, a marca é Bear. E a cor que eu escolhi é essa aqui, ó. Muted Sage N350. Aí eu escolhi o acabamento mate. E essa latinha aqui tem oitocentos e cinquenta e sete ml. Ela falou que é suficiente, a cor tá aqui, ó, em cima. Ela fez uma manchinha aqui pra eu ver a cor que ficou. E é praticamente igual. Quer dizer, claro que é igual, né? Porque ela pegou a referência disso aqui. Mas é praticamente igual a foto que eu mostrei pra ela. Vamos começar mais uma etapa da reforma do escritório. Hoje a gente vai pintar. Era pra gente ter feito final de semana passado, mas a gente acabou não fazendo. A tinta já tá aqui, já comprei mais uns dias. E eu comprei tudo que a gente precisa. Inclusive isso daqui, ó, que ajuda muito. Isso eu comprei na loja de um dólar. Então são umas esponjinhas que é ótimo pra pintar as laterais da parede. Eu comprei um negocinho desse extra, porque a gente só tinha um. Também comprei na loja de um dólar. Eu tenho três rolos novinhos ainda, que a gente não usou. Eu tinha comprado pra reforma da cozinha e a gente acabou só usando um. Que eu cortei ele em três pedaços e deu o tamanho exato do rolo menorzinho. Aqui eu tenho a bandeja de tinta. Tem um outro rolo grande que a gente vai usar. É do mesmo tamanho. A diferença é que eles custam um dólar. Hoje também seria o dia que a gente ia colocar a cabeceira na cama. Porém, eu comprei a cabeceira do tamanho errado. A cama aqui do quarto de visitas, o tamanho dela é full. Que é um pouco menor que a cama de casal e maior do que a cama de solteiro. Então ela é uma cama que cabe em duas pessoas, mas ela não é tão grande quanto a queen. E na minha cabeça o tamanho era twin. Só que não, gente. Twin é cama de solteiro. E eu pensei, twin é o que? Gêmeo, né? Twins são gêmeos. Twin, dois. Então eu pensei, o tamanho da cama é twin. Mas não é. O tamanho da cama é full. E aí aqui, ó, chegou a cabeceira. Quando chegou eu vi que o tamanho tava errado. Tá vendo? Falei, não, isso tá muito pequeno. Então, aí eu já pedi o label pra eu poder devolver esse no correio. E aí eu vou ter que comprar a maior. Que triste. Mas tudo bem, porque a mesa ainda não chegou, né? O Ikea abre segunda-feira, gente. Eu nem acredito. Nem acredito. Depois de manhã. Eu vou chegar no Ikea às 9 horas da manhã e vou ficar lá até abrir. Tenho certeza que vai ter fila. Então vou chegar às 9, vai abrir às 11. Olha só. É um veludo. Tá vendo? A gente é muito gostoso. É super macio. Achei lindo. Pena que não é o tamanho certo. E eu acho que a altura também é uma altura boa. Então eu vou devolver esse e vou comprar igual, só que do tamanho que eu preciso. Então eu vou embalar aqui direitinho, do jeito que tava. Colocar de volta na caixa. Atual situação do quarto é essa. Temos aqui as duas cadeiras novas. A cadeira que o Steve tava usando, que é do trabalho dele. Uma mesa. Que tá pra cá. Um marido. Deitado na cama. Falei pra ele trocar a blusa com essa blusa novinha. Senão ela vai ficar toda respingada. Eu coloquei aqui o meu avental do lado contrário. E eu falei o quê? Que você quer ficar com cor de Natal. Vermelho e verde. A Melanie tá aqui na cadeirinha dela. Vamos ver quanto tempo ela vai ficar aqui quietinha. E a cama, a gente colocou um box na cama. Vocês perceberam que a cama tá mais alta? Ó. Tem um colchão ali embaixo. Aí tem o box. E tem o colchão aqui em cima. Então ela ficou bem mais alta. Agora ela tá tipo numa altura normal, assim, de cama. Porque antes era muito baixinha. Dá pra usar. Eu acho que eu vou ficar assim. Você vai trabalhar assim? É. E o Steve já passou a fita aqui, ó. Pra gente poder pintar e não manchar a parede de um lado. Então agora é só começar a pintar. Eu acho que a gente deveria forrar o chão com aquele negócio, né amor? Uhum. Pra não cair tinta no chão. Porque até sai. Mas dá um trabalho pra tirar. Aí ele tirou o negocinho ali da tomada. E vamos começar. A Melanie tá super concentrada. Tentando colocar o bloquinho dentro do baldinho. Ou comer o bloquinho também. É uma opção. Não é? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Estela, foto com o José foto com o meu avô tem umas fotos de viagem também tem um mix aqui, aqui do lado tem o meu computador, que é esse daqui e essa cadeira essa cadeira a gente comprou no Wayfair e ela custou 82 dólares cada uma então a gente comprou duas cadeiras elas são bem confortáveis as duas são iguais porque a que tinha, aqui do Steve era preta e a minha era branca, só que a minha era muito desconfortável e a dele tava muito velha e quebrada, então a gente comprou as duas, então ali está minha área de trabalho aqui está a área de trabalho do Steve tá o computador dele e tal o meu computador, ele é todo só um monitor, então ele não tem o CPU, o dele tem então fica ali no cantinho e esses quadrinhos eu que desenhei eu peguei uma referência e fui desenhando e escrevi ali também Together is our favorite place to be juntos é o nosso lugar favorito parece que tá não faz muito sentido em português, mas em inglês faz sentido aí aqui essa plantinha eu comprei no IKEA também ela custou 7 dólares eu adoro essa plantinha então os quadros 5 cada um essa plantinha custou 7 esse também é do IKEA mas eu comprei há muitos anos atrás eu acho que custa 10 dólares isso aqui também é do IKEA essas plantinhas a terceira tá ali então você compra o conjuntinho de 3 se não me engano custa 10 dólares e essa essa vela eu comprei na Marshalls isso é um potinho pra colocar coisas eu só enfiei a plantinha ali dentro e ali em cima também tem algumas outras coisinhas que eu comprei já faz muito tempo então não entra no na conta da reforma, né mas essas prateleiras ficavam no meu quarto e eu comprei no Home Depot já faz um tempinho também eu até mostrei pra vocês quando eu tava montando o escritório no meu quarto e a mesa, gente, tá vendo? as duas mesas deu o tamanho certinho da parede só uma não ia fazer sentido então eu precisava comprar a segunda comprei essa mesa tá por 79 dólares no IKEA ela é ótima tem duas gavetas e eu acho ela linda super clean a minha tinha puxador tá vendo? esses puxadores aqui e a nova ainda não tem porque não deu tempo de comprar mas eu vou comprar e vou colocar pra elas ficarem todas iguais e pra eu não quebrar minhas unhas tentando abrir essa gaveta e é isso essa tinta como vocês viram eu comprei também no Home Depot eu precisei comprar duas latinhas porque uma só não foi suficiente então a gente precisou passar duas camadas de tinta pra ela ficar totalmente uniforme então eu tive que comprar duas latinhas pequenas mas também não é caro 15 dólares cada uma então na parede a gente gastou 30 dólares eu amei a cor o Steve falou que a cor era horrorosa quando a gente começou a pintar que ele não gostava e aí eu fui comprar a segunda tinta e ele pediu pra eu comprar uma tinta diferente eu falei não vai ser essa tinta e você vai gostar do resultado final e acabou que ele realmente gostou ele falou que ficou legal e eu amei gente eu amo essa cor esse verde musgo sabe eu acho lindo agora eu só acho realmente que tá faltando alguma coisa nessa parede aqui da cama pra poder juntar né e tipo misturar assim pra integrar essa parede com o restante do quarto porque ela tá muito peladinha mas em breve eu vou colocar o quadro aqui e aí eu mostro em algum vlog pra vocês porque sempre tão fazendo vlog e aí eu mostro quando a gente colocar o quadro aqui pra ver o que vocês acharam e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like e me conta aqui embaixo o que você achou o que você faria diferente o que você achou das minhas escolhas e é isso aí um beijo pra vocês e até o próximo vídeo o que você achou